E hoje, continuação dos joguinhos finalizados em 2020 Hoje, vou dar continuidade, eu comecei um vídeo falando um pouquinho dos jogos que eu finalizei no ano passado Aí além de falar dos jogos, é um jeito de dar umas dicas, né? Pra quem não conhecia, como tem muito jogo antigo que a gente acaba jogando, conhecendo e finalizando É um jeito também de, além de mostrar o que a gente finalizou, também é um jeito de dar umas dicas aí pra galera que quer conhecer novos jogos, novos jogos antigos, né? Vamos lá, aqui eu vou mostrar só os jogos físicos, que eu tenho físico de alguma forma O primeiro aqui, eu coloquei em ordem de... não em ordem de... na ordem que eu joguei Mas em ordem de plataforma, né? Começando aí pelos jogos de Playstation 1 O primeiro que eu tenho aqui é o Crisis Beat Esse aqui é uma... é uma reprosinha de qualidade que eu... eu tenho alguns jogos repros aqui Esse é um deles, que eu peguei recentemente, né? E aí quando eu peguei, não teve jeito, eu acabei fechando ele de novo É um jogo que eu já joguei várias vezes, né? Desde... eu jogo isso aqui desde molequinho, cara Acabou caindo pra mim, não é um jogo muito conhecido da época Ele apareceu pra mim desde moleque, assim, então eu já finalizei várias vezes É... do que se trata esse joguinho aqui? Ele na realidade é um beat'em up, um joguinho de porrada Do Playstation 1 O que... o Playstation tem alguns jogos, mas ele não é tão famoso assim por beat'em up É... e esse aqui é um... é um joguinho muito competente, cara Ele é em 3D O que também é um pouco estranho pra beat'em up, né? Ele tem o estilo 3D, você consegue andar em profundidade Ele tem um modelo de câmera no... no formato 2D Que é mais padrãozão pra esse tipo de jogo Mas você tem profundidade, você consegue se movimentar pra... pra qualquer lado no cenário Muito maneiro, principalmente se você jogar em duas pessoas Tem quatro personagens aqui E quando você joga em dois, você pode escolher duas duplas São esses caras Ou esses daqui que são os mais interessantes Esse cara... ele não... não dá soco Ele só dá chute, fica com o braço cruzado o tempo todo E... o rapazinho aqui que só tem um esfregão pra... pra lutar que ele usa como bastão Muito legal Pra jogar em dupla É um... é um jogo muito bom E ele é bem curtinho, tá? Isso aqui... você termina em uma hora e meia Duas horas no máximo, assim... estourando Um jogo muito divertido nesse... formato, né? Um beat'em up no formato... no estilo meio mangá Muito maneiro Vale a pena demais Eu... eu curto muito Sempre que eu tenho oportunidade de jogar esse... esse game aqui Principalmente em dupla Eu tento aproveitar O próximo cara aqui... Esse aqui é café com leite, né? Mortal Kombat 4 Eu também... sempre jogo Não é o melhor Mortal Kombat da série, né? Eu acho que inclusive é o pior Esse Mortal aqui... ele é... ele é bem... bem fraquinho mesmo É o primeiro Mortal Kombat no estilo 3D Primeiro que foi lançado, né? Pro... pro Playstation 1 nesse formato 3D E ele tem um monte de problema, tá? A câmera dele... é bem bugada Ele é cheio de... de glitchzinho, né? Você consegue... fechar o jogo só na... nos macetinhos que tem no jogo E é jogo de Play 1 Então não tem como você... meter um pack de... de atualização Então... tem glitch... vai com glitch até o fim Não é grandes coisas Eu sei disso Mas é um jogo que eu gosto demais também Sempre que eu tenho oportunidade eu acabo jogando E... é um jogo... se aqui... se o Chris Beat a gente finaliza em 2 horas Esse aqui em 15 minutos você... você fecha os níveis mais... mais básicos O intermediário ainda dá pra jogar Avançado já é um pouquinho mais complicado Mas também dá pra quem... quem quiser se aventurar Nesse primeiro Mortal Kombat no estilo 3D Eu sei que o estilo de luta 3D no Playstation tem muito jogo que... que tem algumas deficiências Mortal Kombat é um deles Mas de modo geral eu gosto desse estilo Gosto tanto que... um outro joguinho que eu finalizei no... em 2020 Foi o Soul Blade É... que... é mais conhecido aí como Soul Edge O primeiro jogo que deu origem a franquia Soul Calibur Esse aqui é o primeiro jogo que saiu no Playstation 1 Também é um jogo que... que tem os seus probleminhas de câmera É... ele vem no formato... é o primeiro da série E já vem nesse estilo 3D também famoso no Playstation É... mas tem muita coisa desse cara aqui Que eles mantiveram nos outros jogos Então... eu tava jogando inclusive... é... Eu peguei pra jogar uma... uma série do... do Soul Calibur né Joguei um pouquinho do 3, do 5 e do 6 que é o último que saiu E aí na sequência eu fui pra esse aqui E... é incrível como tem muita... muitas das... das mecânicas dos outros jogos que já existiam aqui Então... esse aqui é um jogo muito bom Eu gosto bastante cara Dá pra jogar tranquilamente nos dias de hoje Só o gráfico que é um pouquinho estranho Mas a jogabilidade dele é bem legal Mais um aqui Ainda falando de Play 1 Já falei várias vezes desse jogo No canal aqui Tem uma porrada de vídeo falando desse cara Mas o Vanguard Bandits Eu vou falar mais uma vez Que foi um jogo finalizado também Em 2020 É... não sou um cara de jogar RPG de estratégia Nesse estilo... acho que o Fire Emblem é o mais famoso nesse formato né É... nunca tinha fechado Na verdade nunca tinha jogado muito esse estilo de jogo E... gostei cara Desse aqui em particular né Ele tem algumas coisinhas bem legais O modo... a história dele é bem interessante Ele é um jogo simples assim Relativamente você fecha... acho que em umas 20 horas Você fecha esse jogo tranquilamente Fazendo praticamente tudo que tem no game Mas ele tem bastante opção É... múltiplos finais Tem algumas coisinhas mais... mais chatinhas assim Mas de modo geral é um jogo bem legal Que te dá muita opção E o principal que me chamou a atenção É um jogo de RPG de estratégia Mas com um robô gigante Num estilo medieval Então é uma parada... é uma parada meio maluca Não é um jogo tão conhecido Eu imagino assim pro... pro... Playstation 1 Pelo menos eu não... não vejo tanta gente falar dele É... mas é um jogo muito legal Pra quem tiver oportunidade de gostar desse estilo Ou mesmo pra quem não gostar e quiser um... Se aventurar nesse formato Eu acho que esse aqui é um jogo de entrada bem legal Simples Relativamente fácil de... de se entender É... talvez quando você finalizar a primeira vez Você não consiga o melhor final Eu por enquanto não consegui o melhor final ainda Preciso... jogar mais algumas vezes Mas... é um jogo bem legal Uma ótima pedida E... eu gostei da história É uma história... é... é... uma história bem adulta na realidade Tem... tem bastante reviravoltas Envolve reinos E outras coisas no estilo Muito bom Vanguard Bandits pro Playstation 1 É... tem bastante jogo de Play 1 aqui né Eu nunca tinha reparado como... eu finalizei jogo de Play 1 E o bom é que... Playstation 1 tem que ser mídia física né Não tem como... pegar um formato digital É... e pra fechar Play 1 O único jogo... originalzinho aqui Que eu finalizei Vou até abrir ele aqui pra vocês darem uma olhada Porque eu não lembro se eu já mostrei esse cara aqui no... em algum dos vídeos É o... tá bem claro aqui né Chocobo Racing É... a versão japonesa do jogo Esse aqui é um spin-off da... da série Final Fantasy né Um joguinho de kart Que o personagem principal é o Chocobo né Personagem que aparece aí em toda a franquia Final Fantasy Obviamente ele é no estilo Mario Kart Não tem... nem o que falar É um... usou muito das... das possibilidades que o Mario Kart E jogos do gênero trazem né Você também tem os... os combos Você também... é... você encontra... coisas no cenário que você pode atirar nas outras pessoas Tem o sisteminha de escolha de personagens E aí tem vários personagens do universo Final Fantasy E é um jogo bem simples Esse aqui é uma versão japonesa Não vi muito problema em jogar pelo menos no modo arcade Nessa versão Você vê que a mídia é bem bonitinha aqui A mídiazinha... amarela da cor do Chocobo Cara... é... 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 eu lembro vagamente de ter visto isso em alguns... algumas revistas E o pessoal tava falando bem mal desse jogo Aí eu joguei e ele tem... uns probleminhas aí O drift dele não é tão bom E ele tem um formato... os personagens são em 2Ds E o cenário é todo em 3D Então ele... às vezes é meio esquisito Mas cara... pra uma jogada assim... rápida É... até pra você finalizar o modo... o modo arcade né O modo mais simples do jogo É bem tranquilo cara E ele tem bastante função adicional De... você tem uma lojinha Pode comprar algumas coisas É... liberar pistas Tem um modo... quase um modo RPG Que aí eu já não consegui jogar muito porque... a minha versão é japonesa Então... aí complicou um pouco... mas... por uma jogatina assim... rápida... eu acho... um baita de um... de uma cópiazinha de Mario Kart... que vale muito a pena... sim... Com isso a gente fecha Play 1 Foram... um... dois... três... quatro... cinco jogos aqui A maioria é joguinho curto de se... de se finalizar O que levou mais tempo realmente foi o... o Vanguardes É... aí... na sequência... tem um joguinho aqui Essa na realidade é a trilogia né... Prince of Persia do Playstation 3... é... eu gosto demais da... da... da série Prince of Persia né... mas eu tinha um... uma pendência aqui... que era finalizar o The Sands of Time... eu não tinha fechado... na verdade eu tinha começado a jogar no meu Play 2 e... cópia... cópia piratinha... o jogo deu uma travada no meio ali... eu acabei não fechando... não encerrando... fiquei com ele parado... Depois fui jogar outras coisas e nunca voltei pro The Sands of Time... no ano passado eu peguei... essa trilogia... que aliás é um... baita formato pra você conseguir jogar esses... esses games clássicos da trilogia... o... o The Sands of Time inclusive tá pra ter um remake aí né... uma versão remake... que inclusive foi adiada... esses dias mesmo... não sei quando vai sair agora... mas... vai sair em algum momento então... pra quem quiser conhecer... a trilogia... pra quem não conhece... eu acho que não vai sair agora... não tem essa versão no Playstation 4... nem no próprio Xbox 360... acho que isso aqui acabou sendo... um jogo exclusivo de Playstation 3... essa... esse formato... de trilogia... remasterizada... aqui tá falando que é remasterizado... mas... praticamente o mesmo jogo... eles só... aumentaram um pouquinho a... a resolução aqui... pra bater os 720p... é... mas como eu ia falando... dos 3 aqui... a minha pendência... e foi o que eu finalizei... usando... essa mídia... foi o Prince of Persia The Sands of Time... em comparação... com os outros 2... é um jogo bem mais simples... tanto de jogabilidade... quanto... o tamanho do jogo... ele é um joguinho mais curto... assim... e... me agradou... na verdade... porque... principalmente... o The Sands of Time... ele é muito... complicadinho... pra um jogo... desse estilo... né... pra um jogo de fazer... pirueta... eu acho que eles exageraram... aqui... tentaram complicar demais... o The Sands of Time... é... um jogo... bem mais simples... mas muito legal... que dá pra se jogar... tranquilamente... hoje em dia... é... ele tem umas partes... meio chatinhas... que... eu espero que eles... corrijam... e melhorem... no... 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 no remake... que eles vão lançar... mas... mesmo assim... vale muito a pena... sim... dá pra... pra... pra jogar... tranquilo... hoje em dia... é um jogo muito bom... pra fechar... o que eu tenho... de mídia física... pra mostrar... pra vocês... e... e... é interessante... porque é parecido com esse cara aqui... uma outra franquia... que eu gosto muito... e eu também... tinha uma pendência grave... era... o primeiro jogo... da série Uncharted... Uncharted... eu comecei jogando... de trás pra frente... né... comecei pelo quarto jogo... logo que... foi o meu primeiro jogo... inclusive... que eu finalizei... no Playstation 4... logo que eu peguei o Playstation 4... foi o primeiro jogo... que eu... que eu joguei... que eu conheci... gostei bastante... mas... a gente acaba ficando um pouquinho perdido... na história... né... é... não que tenha uma... uma baita história... mas... eles tem ligação entre eles... né... então... eu finalizei o 4... e aí... eu fui atrás dos outros jogos... né... na sequência... eu já fui direto no 2... que... que é o... melhor... né... pelo menos... o que todo mundo fala... é o melhor da série... fui pra ele... joguei... gostei demais... é... parti pro 3... que também é um ótimo jogo... e o primeiro... Uncharted... acabou ficando pra trás... eu nem tinha... né... uma... uma mídia... pra poder jogar... e aí... no ano passado... que eu... peguei esse jogo aqui... e... finalizei... é... em comparação com... os outros... esse aqui... realmente é o mais... acho que a gente pode dizer... que é o mais... fraco da série... é meio complicado de falar isso... porque ele é o primeiro... então... é... os outros jogos... só melhoraram... o que esse iniciou... é... se eu não me engano... esse aqui... também é um jogo de início de geração... né... do início da geração do Playstation 3... então... tinha muita coisa que eles ainda estavam... entendendo como funcionava... dá pra ver... graficamente ele é bem mais simples... que os outros jogos que saíram... é... é... a jogabilidade também é mais simples... né... a parte de... de... de tiroteio dele aqui... é bem chatinha... na verdade... em alguns momentos... mas... pra quem gosta da série... pra quem conhece os outros jogos... esse aqui dá pra jogar... ele é curto... relativamente curto... assim... eu não me lembro exatamente... mas acho que... deu umas 12... 14 horas... aí... pra... pra... pra fechar tudo... tem o sistema de troféus... eu não fui atrás... não... 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 não fui pra... com esse pensamento... eu queria mais era conhecer a história mesmo... poder... fechar essa franquia... é... na realidade... agora falta o The Lost Legacy... do Playstation 4... que eu ainda não joguei também... dizem que é... é bem legal... como... uma... uma... uma continuação do quarto jogo... mas eu ainda preciso conhecer... é... mas... era isso... por incrível que pareça... é... de mídia física aqui... só tem o joguinho... jogo antigo... né... mesmo esses daqui... são jogos de Playstation 3... de início de geração... um... remake... um... remaster... na verdade... de Playstation 1... e o restante é tudo joguinho... de... Playstation 1... então tem bastante coisinha... antiga aqui na... que eu finalizei... no ano passado... é... no mais era isso... que eu queria mostrar pra vocês... é... como eu disse... tem muitos outros jogos aí... mas são todos digitais... então acho que não... não tem um jeito legal de mostrar... pra vocês... é... talvez... fazendo um vídeo mostrando... os jogos mesmo... né... aí depois a gente pensa num... num formato legal... por ora é isso... se gostaram... e puderem deixar... um... um... um gostei aí... ia ser muito legal... e se realmente gostaram... e quiserem... continuar acompanhando... a gente tá sempre postando... videozinhos... nesse formato aí... é só... se inscrever no canal... beleza... é... por enquanto é só... e... até uma próxima... valeu... e aí e aí